O Meu Primeiro Pensamento É para Ti, Senhor Jesus E todo o amor que eu trago no meu coração É para Ti, Senhor Jesus E quando eu canto, confero flor e adoração É para Ti, Senhor Jesus E todo fruto que eu plantar e que eu colher E toda bênção que eu tiver que receber Todo louvor que a minha boca for dizer É para Ti, Senhor Jesus E o primeiro obrigado que eu falar E toda lágrima de amor que eu chorar E o melhor de mim que eu possa dar É para Ti, Senhor Jesus O Meu Primeiro Pensamento ao despertar É para Ti, Senhor Jesus E a oração que eu fizer ao me deitar É para Ti, Senhor Jesus E todo o amor que eu trago no meu coração É para Ti, Senhor Jesus E quando eu canto, confero flor e adoração É para Ti, Senhor Jesus E todo fruto que eu plantar e que eu colher E toda bênção que eu tiver que receber E toda bênção que eu tiver que receber E todo louvor que a minha boca for dizer É para Ti, Senhor Jesus E o primeiro obrigado que eu falar E toda lágrima de amor que eu chorar E o melhor de mim que eu possa dar É para Ti, Senhor Jesus E o melhor de mim que eu sou Jesus